Lá no alto daquele morro Num barroco pequenino Vivi uma linda cabocla Que transformou o meu destino Lá no alto daquele morro Num barroco pequenino Vivi uma linda cabocla Que transformou o meu destino Ela vive pertinho do céu Tem a beleza de um anjo Tem a doçura de um mel Eu vivi alegre cantando Mas ela me desprezando Deixou-me triste e penando Eu vivi alegre cantando Ela vive pertinho do céu Tem a beleza de um anjo Tem a doçura de um mel Eu vivi alegre cantando Mas ela me desprezando Deixou-me triste e penando 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 Ai, doutor Eu estou doente E a doença é do amor Ai, 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 ai Ela foi embora E até hoje não voltou Ai, doutor Ai, doutor Eu estou doente E a doença é doente E a doença é do amor Ai, 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 ai Ai, doutor Ela foi embora E até hoje não voltou Quando ela partiu E me abandonou Deixou-me esta dor Que já quase me matou Para este mal Para esta tristecina Não encontro remédios Nos anais da medicina Recorro a lei da vida Que ensina pra desgraça Em vez de usar remédios Beber muita cachaça Ai, doutor Ai, doutor Eu estou doente E a doença é do amor Ai, 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 ai Ai, doutor Ela foi embora Ela foi embora E até hoje não voltou Quando ela partiu E me abandonou Deixou-me esta dor Deixou-me esta dor Que já quase me matou Para este mal Para esta tristecina Não encontro Não encontro remédios Deixou-me esta dor Sonhei E depois chorei Deixou-me esta dor Deixou-me esta dor Sonhei e depois chorei Recordando o nosso amor Ainda tenho bem viva Aquela linda visão Nós dois trocando carinhos Nos jardins da ilusão Mas quando acordei e chorei Vendo a triste realidade Porque do nosso amor Hoje só resta saudade Música Ainda tenho bem viva Aquela linda visão Nós dois trocando carinhos Nos jardins da ilusão Mas quando acordei e chorei Vendo a triste realidade Porque do nosso amor Hoje só resta saudade Música Morena, pele e brecheira Vem curar minha dor Minha dor e a vontade De sentir teu calor Morena, pele e brecheira Vem curar minha dor Vem curar minha dor Minha dor e a vontade De conquistar teu amor Este moreno Este moreno coitado Vive sofrendo assim Vem morena Te peço Morena Morena, tem pena de mim Pouando por mim Tu passares Pouando Te vejo na rua Sinto coisas estranhas Sinto meu sangue Pergura Aos meus olhares Não queres dar-te a menor atenção Se assim continuares, me matarás de paixão Este moreno coitado vive sofrendo assim Pene morena te peço, morena tem pena de mim Quando por mim tu passas, quando te vejo na rua Tu coisas estranhas, sinto meu sangue fervura Aos meus olhares não queres dar-te a menor atenção Se assim continuares, me matarás de paixão Você está pensando que eu sou tão boba assim Você quer me gozar, você está zombando de mim Se você arranjou outra, um outro eu arranjei Gente da sua marca, quantos eu já enjeitei Você acha que só você tem direito de ser feliz Estando junto daquele que talvez nunca lhe quis Hoje eu vivo praquele que é todo amor e carinho Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você acha que só você tem direito de ser feliz? Estando junto daquela que talvez nunca lhe quis Hoje eu vivo praquele que é todo amor e carinho Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Que não toca mais ruim Que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Você pra mim é água passada que não toca mais ruim Quando me caluniaram Sofri e confesso Mas não pedi clemência Porque graças a Deus Sempre fui uma senhora, modelo da decência Maldentaram Maldentaram-me Abusando do meu ser Quiseram mesmo roubar O meu direito de viver Mas o reinado da mentira Foi pelo tempo derrotado E hoje tem o pai de amor Reforçando as paredes do lar Quase desmoronado E hoje tem o pai de amor En Cada immune Então Continua Maltrataram-me Abusando do meu ser Quiseram mesmo roubar O meu direito de viver Mas o reinado da mentira Foi pelo tempo derrotado E hoje tenho paz e amor Reforçando as paredes do lar Quase desmoronado Querido A noite está tão fria E eu nesta agonia De esperar por ti Amor Eu sou tão infeliz Teu amor nunca me quis Porque Nunca Me quis Já não suporto mais Quis viver longe de ti Assim na solidão Terei Meu fim Mas se tu arrepentido Ainda voltares pra mim Eu te direi Consente Que É que sim É que sim Já não suporto mais Já não suporto mais Viver longe de ti Assim na solidão Assim na solidão Terei Querida 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 Uma garota linda que quase enlouqueceu No Japão eu conheci uma garota linda Que igual eu nunca vi Tinha uma perfeita beleza oriental Expressava seu amor de modo original Era muito gostoso, sempre muito atente O beijo daquela jovem do país do sol nascente No Japão eu conheci uma garota linda Que igual eu nunca vi Tinha uma perfeita beleza oriental Expressava seu amor de modo original Era muito gostoso, sempre muito atente O beijo daquela jovem do país do sol nascente Do Japão eu conheci uma garota linda Que igual eu nunca vi 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 Se o passado tortura Lembrando a desventura Um drama comum de amor Não se define bebendo Alguém estará gozando O martírio da sua dor Neste mundo cheio de maldade Onde há um sofrimento Onde há um sofrimento O desespero do seu fim Onde há um sofrimento Onde há um sofrimento Neste mundo cheio de maldade Onde há o sofrimento Está sempre a perversidade Não se deixe levar É tão fácil assim Alguém por certo rirá Ao ver o desespero do seu fim Você foi bem avisada Do que podia acontecer Você não foi enganada Você errou por querer Agora fica calada Como vítima inocente Você é toda culpada Você nunca foi decente Você não acreditava Que o seu dia ia chegar Como todo mundo bolava Querendo a todos amar Agora é muito tarde Para o seu mal reparar Põe a viola no saco E vai cantar Noutro lugar Põe a viola no saco E vai cantar Noutro lugar Você não acreditava Que o seu dia Que o seu dia ia chegar Com todo mundo bolava Querendo a todos amar Agora é muito tarde Para o seu mal reparar Põe a viola no saco E vai cantar Noutro lugar Põe a viola no saco E vai cantar Noutro lugar Põe a viola no saco E vai cantar Noutro lugar Põe a viola no saco E vai cantar Quantas noites sem dormir Quantos dias eu chorei Vendo a ingratidão De quem tanto amei Quantos copos eu bebi Quantas vezes eu fumei Vendo cair por terra O castelo que tanto sonhei Mentiras foram aos montes Precedendo a traição Você é um ser sem alma Sem pudor e sem coração Você é um lindo anjo A serviço do satanás Você há de pagar bem caro Por ter me roubado a paz Você é um ser semelhante Você é um ser semelhante Amém. Mentiras foram aos montes, precedendo a traição. Você é um ser sem alma, sem pudor e sem coração. Você é um lindo anjo, a serviço do satanás. Você há de pagar bem caro, por ter me roubado a pão. Escuta aqui, menina, o que eu vou lhe dizer. Você precisa, menina, me compreender. Por quê? Escuta aqui, menina, o que eu vou lhe dizer. Você precisa, menina, me compreender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque gosto muito de você. Se você passa por mim, você dá as costas. Eu sofro pensando que de mim você não gosta. Você precisa, menina, me compreender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê estou louquinho por você? Por que, por que, por que, por que estou louquinho por você? Por que, por que, por que, por que, por que, por que estou louquinho por você? Por que, por que, por que, por que, por que, por que estou louquinho por você? Por que, por que, por que, por que estou louquinho por você? Por que, por que, por que, por que estou louquinho por você?